Um dos apresentadores mais queridos da televisão brasileira é ele, né gente? Silvio Santos é, de todos da TV, talvez o meu ídolo favorito. Todo mundo sabe que por conta da Covid-19, o Silvio Santos está afastado da telinha, não é verdade? Mais recentemente, o site Na Telinha, olha só, fez uma matéria especial falando sobre como está a vida do Silvio Santos. A gente vai contar para você porque está impartido os nossos corações de fãs, saber que ele está, por exemplo, longe do auditório, sem o sorriso do auditório mais feminino do Brasil. A gente vai contar tudo para você, mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, porque é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar ativamente aqui do nosso programa. Vamos colocar então a matéria do site Na Telinha, para a gente dar uma olhada, enquanto a gente está colocando aqui a manchete para você. Olha só, nova rotina do Silvio Santos, da coluna do jornalista Sandro Nascimento. Eu sempre lembro que você pode me seguir lá no Instagram, que é o arroba jornalistafernandoborges, está aqui na faixa, segue mesmo. Vai ser muito bom ter também você lá no Insta. E aqui a matéria começa, né, dizendo sobre como está a rotina do Silvio, né. O Silvio está com 89 anos, vai fazer 90 já no mês que vem. Desde março desse ano, a rotina dele está completamente alterada. Mas é que o Sandro Nascimento cita, né, que o Silvio Santos continua junto da sua esposa, a autora de novelas, Iris Abravanel, responsável aí por adaptações de sucessos como Carrossel e agora, mais recentemente, As Aventuras de Poliana. Além disso, o Silvio Santos, ele tenta manter rotinas de exercícios, fazer a sua caminhadinha e também ter uma ou outra relação com a família, né. Eles estão tendo todo o cuidado possível em relação a esse momento com a Covid-19, até pela idade do apresentador. E aqui, gente, o Silvio, ele acorda bem cedo e dorme cedo também. Olha só, raramente o apresentador dorme depois das 10h30 e meia. E assim que acorda, uma das principais rotinas, segundo o Sandro, o Nascimento do Silvio é todo dia cedo. Ele vai lá, pega o seu jornal para acordar já atualizado e saber o que está acontecendo no Brasil inteiro. E ele tem um escritório, desse escritório ele despacha, né, ele manda e desmanda no SBT, faz aquelas mudanças que muitas vezes são criticadas. Ele poupou aí recentemente o nome da apresentadora Mara Maravilha de ser demitido do SBT. Além disso, ele também tem falado às vezes com as suas empresas e os executivos que tomam conta delas pelo telefone, delega desse escritório confortável algumas tarefas, também tem uma secretária particular e fica sempre, claro, vendo as novidades da televisão para ver, né, se dá para fazer algum tipo de mudança ou não na emissora. Ou seja, gente, mesmo com 89 anos de idade, prestes a completar 90, o Silvio Santos tem uma rotina aí mais triste porque não está trabalhando, corta o nosso coração, mas ele está tentando trabalhar de casa, home office, do jeito que dá com o Silvio Santos, né. A noite que você está dada, gente, muito obrigado, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, tchau, tchau.